Maluco, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase o que eu parei no laço No primeiro encontro ela só inocência Falamos até namorar Vamos de no outro, dois que atinou Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos nada assim E eu vou tá afim Pertada hoje tem que morrer Maluco, cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase o que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência Falamos até namorar Vamos de no outro, dois que atinou Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos nada assim E eu vou tá afim Pertada hoje tem que morrer E eu vou tá afim Pertada hoje tem que morrer Tchau, tchau